Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores da TV Assembleia, a todos, meu cordial bom dia. Só para enfatizar a temática da segurança pública, na condição daqueles que resguardam essa sociedade, que nós estamos buscando também essa defesa, quando nós nos propomos aqui rediscutir a emenda provisória 197-198, foi no intuito de fato e de direito de poder preservar aquilo que nós compreendemos como essencial, que é o diálogo, diálogo com o governo, diálogo com as categorias e esse diálogo sempre acontecendo de forma plena, porque é necessário que possamos ter a convicção de que nós queremos certamente o compromisso da continuidade daquilo que já foi acenado, que é o repasse realmente do aumento para as forças de segurança desse Estado, Polícia Militar, Polícia Militar Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, eu não tenho dúvidas que é o início de um diálogo, é o início realmente daquilo que nós compreendemos como fundamental para o desenvolvimento da motivação acima de tudo destes policiais, destes homens e mulheres, porque nós precisamos de homens e mulheres motivados nas ruas, que possam realmente ter nos seus salários a convicção de que eles vão poder com dignidade sustentar suas famílias, por isso nós estamos nessa defesa. Hoje participarei de uma Assembleia Geral da Polícia Civil, hoje à tarde, às 15 horas, aonde vamos estar levando a mensagem já efetivada através de uma indicação de nossa autoria ao governador Flávio Dino, com as reivindicações dessa importante categoria para o Estado, justamente visando concretizar um ganho que já foi, inclusive, reflexo de uma medida judicial, ou seja, existe uma medida judicial que garante direito aos policiais civis, e aqui eu quero inclusive fazer referência, porque ontem nós não tivemos a oportunidade, considerando o tempo, de fazer essa leitura desse projeto de emenda à medida provisória 198, quero ler as vossas excelências para que vocês possam tomar conhecimento, fica acrescido a medida provisória 198, de 23 de abril de 2015, o artigo 2º, parágrafo 1º, com a seguinte redação, artigo 2º, o valor constante do anexo 2, que incorpora o subsídio dos servidores do subgrupo da atividade de Polícia Civil, APC, o valor atualmente pago a título de decisão judicial referente à gratificação de natureza técnica, que é a GNT, foi um ganho histórico para a Polícia Civil, hoje, ser policial civil é ter nível superior, ou seja, certamente o reflexo dessa condição vai ser sentido pela sociedade, a qualificação dos profissionais que atendem essa sociedade. O artigo 2º, fica acrescido a medida provisória 198, de 23 de abril de 2015, ao artigo 2º, parágrafo 2º, com a seguinte redação, fica assegurado que caso sobrevê a decisão judicial alterando o valor ou a base de cálculo da gratificação de natureza técnica, GNT, será paga imediatamente aos investigadores, escrivães, comissários, peritos, criminalísticos, auxiliares, a diferença entre o valor incorporado e o valor decidido judicialmente. Artigo 3º, fica acrescido a medida provisória 198, de 23 de abril de 2015, ao artigo 97, parágrafo 1º, a seguinte redação, os cargos componentes do subgrupo das atividades de Polícia Civil possuem natureza insalubre e perigosa para os fins, ou seja, é uma atividade considerada insalubre pela própria OMS, Organização Mundial de Saúde. Fica acrescido também a medida provisória 198, o adicional de insalubridade será atribuído automaticamente a todos os integrantes dos subgrupos das atividades de Polícia Civil no grau máximo. Essa é a nossa indicação, sugestão ao governo, considerando já uma decisão judicial, que tivemos a oportunidade de ter uma reunião com o secretário Marcelo Tavares, e na ocasião estavam presentes os representantes do sindicato, da Polícia Civil, e naquele momento nós conseguimos no diálogo encaminhar a documentação, a decisão judicial para apreciação do governo. É o que nós queremos, senhor presidente, que o governo possa avaliar essa condição, renegociar, acima de tudo, esse aumento que aí está, para valorizar ainda mais estes homens e mulheres e motivá-los a estar nas ruas com o zelo que sempre tiveram, com a defesa que sempre tiveram da vida, da integridade física... O deputado Júnior Verde, concede, por gentileza, uma parte? Pois não, deputado. Em virtude da importância do tema, eu, como oficial da reserva remunerada, fui procurado por um grupo enorme de oficiais da Polícia Militar, como o senhor é sabedor, na Polícia Civil, existe quatro grupos de delegado, ok? E na Polícia Militar, existe um número fixo de coronéis que podem chegar a coronel com quase 30 anos de serviço. O questionamento que eles me fizeram, se uma isonomia de um coronel a um delegado especial de carreira da Polícia Civil, não seria mais justo, visto que 99% de todos os oficiais hoje da Polícia Militar também têm nível superior. Então, esta argumentação não cola. E a disparidade desse projeto, no que diz respeito, o salário de um coronel e o salário de um delegado da Polícia Civil, é muito grande. Não quero, com isso, dizer que o delegado não mereça. Muito pelo contrário. Eu estou aqui defendendo um posicionamento dos nossos oficiais, que querem uma tabela isonômica com os delegados de Polícia Civil. De que maneira, Vossa Excelência, tão sensível à segurança pública, pode ajudar essa reivindicação e se acha justa que haja essa isonomia entre os delegados de Polícia Civil e os coronéis de Polícia. Obrigado. Deputado Levi, agradecer a Vossa Excelência pela parte, porque essa é, certamente, a natureza daquilo que nós entendemos como condição essencial para realmente amenizar essa discussão e, assim, nós conseguimos avançar realmente na efetividade das medidas provisórias. Eu acredito, até por força das atribuições, em que pese as atividades díspares, diferentes, em que pese a responsabilidade, de fato, das atribuições dos cargos. Eu acredito que os nossos comandantes, os nossos delegados, pesa, certamente, a responsabilidade. Existem, as diferenciações são naturais. O que não se quer é as condições equidistantes um delegado, numa condição, que aqui quer fazer também a defesa, defendemos, certamente, os delegados, porque tem que ganhar bem, todos têm que ganhar bem. Só para concluir, Sr. Presidente, eu acredito que os coronéis, também, da mesma forma, pelo peso das suas atribuições, das suas responsabilidades, e eu disse aqui e volto a repetir, acho que quando nós falamos, quando falamos, por exemplo, em justiça, me permitam uma metáfora, uma metáfora, quando nós falamos, usamos o símbolo da justiça, quando ela usa vendas, as pessoas dizem, por que a justiça usa vendas? Para não enxergar as diferenças, porque todos são iguais, mas as diferenças são percebidas também pelos outros sentidos, não é isso? São percebidas. Então, em que pese as diferenças, eu acho que o que nós estamos buscando é a igualdade, a justiça tem que ser plena, para ser plena tem que ser para todos, não há essa condição, infelizmente, que mantém uns no nível elevado e outros no nível que não é condizente com a realidade, é o que ensejou as insatisfações, e nós não poderíamos aqui deixar de repassar essa mensagem ao governo, porque é importante, porque há que se falar, pode-se pensar que está tudo bem, até que venha aí, infelizmente, algo que ninguém quer, e nós vamos, nesta reunião, neste momento, nós vamos defender o diálogo permanente, como nós sempre defendemos, isso que tem que haver, o entendimento, e eu não tenho dúvida que o governo, muito sensível, vai compreender este momento, vai compreender as insatisfações dos oficiais e a justiça, senhor presidente, para concluir, e assim, nós vamos conseguir avançar nas negociações, tanto com a polícia civil, quanto também com a polícia militar, então, todos podem contar conosco, porque nós queremos aqui o melhor para essa categoria que nós sentimos na pele, sabemos realmente das dificuldades, e aqui, faço essa defesa por conhecer, conhecer de perto essa causa, tão importante que é uma causa de Estado, e nós precisamos defendê-la, muito obrigado a todos.